Música Sobre o tema do sínodo, da Assembleia que se realiza em Roma, em outubro de 2023, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Hoje a palavra é missão. Comunhão é a base da sinodalidade. Participação é o modo da sinodalidade e missão é a finalidade dela. Não fazemos um sínodo e não promovemos sinodalidade simplesmente para dividir poderes entre nós, ou simplesmente para nos organizar melhor. Isso ficaria num nível puramente humano. Nós promovemos sinodalidade porque somos uma igreja sinodal e fomos queridos por Deus como igreja em função da missão. Quando nosso Senhor ressuscitado reuniu os apóstolos para conferir-lhes de modo definitivo a graça do apostolado, foi para que fossem pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho, para ensinar a viver no modo de Cristo, no modo cristão, e para receber as pessoas que se convertessem por meio do batismo. Portanto, sinodalidade só tem sentido em vista da missão. E a missão não é, se não, a partilha e o testemunho da transformação que o encontro com Cristo, que a fé em Cristo produziu na nossa vida. Missão é a finalidade da sinodalidade.